Quero abrir meu coração Que vem da terceira Para o povo imigrante Trago um abraço gigante Resmão do nosso povo E eu Com saudade é recordar Separados pelo mesmo mar Unidos pelo mesmo céu O português imigrante Sempre a cada instante Saudade E é assim amigos Bom dia a todos por todo o mundo Bom dia caros amigos E cá estamos já chegando aqui À vila Do Porto Judeu É hoje está um belíssimo dia Um dia lindo aqui na ilha terceira Dia de verão, dia quente Dia quente E vou ali a caminho da salga O meu amigo João Neves convidou-me para ir lá Tomar um copo com eles Uma petiscadazinha ali à beira-mar Isso é maravilhoso, maravilhoso É a nossa ilha amorosa e querida E eu espero amigos Eu espero que vocês estejam a gostar De ver esses cantinhos da nossa ilha Por todo o mundo E mando um abraço para todos Aquele abraço saudoso Espero Já veio alguns aviões por aí fora Com os nossos imigrantes E espero ver mais a chegar Mais e mais Para a gente falar Conversar Abraçar-se É sim A vida é a vida Olha cá está já o pessoal aqui no Porto Judeu E em Porto Judeu E por toda a ilha Estão tomando as suas banhocas Vitamina D É alegria do sol A alegria do verão Para a vida A vida tem que ser bem aproveitada Olha para esse lugar bonito aqui Lugar lindo Foi aqui que os espanhóis escolheram para atacar Mas os terceirenses defenderam-se Com unhas e dentes A grande Brianda Pereira Soltou aí os toiros E lá foram eles pulzados Mas é sim Pai é sim E cá vamos Olha com quem é que eu estou aqui Olha para ele Estás sempre com as tuas Parece um cowboy Um cowboy da Califórnia Um chapazinho aqui por causa da careca O nosso amigo João E a meira-mar Isso está consolando Agora o feriado tem que se aproveitar Não é só trabalhar Para amanhã começar na luta E hoje está mesmo um dia quente Hoje está aquele dia de verão Aquele dia que sabe bem Está a vir fazer um party Um piquenique Consola Um par Olha ele a falar Olha ele a meter a língua no inglês Uma casinha Eu gosto da casa A coisa vai Mostra aquela gente A coisa com os imigrantes Chegou até um avião Chegou um avião Chegou um avião cheio de pessoal Da Auculândia Da Auculândia Diretamente Foi direto mesmo Foi Acho que ali são 11 horas Já fiz essa viagem Foi o primeiro voo Que veio direto E vieram para aí fora O avião a chegar João a chorar A ver assim Que é aquele sentimento E chorar E sabes o que é O nosso povo O nosso querido e amado povo Também a gente quando chega lá Os recebem a gente sempre Braço aberto Isso aqui é deles Isso é deles É Pois olha Sabe o que é que eu disse Os imigrantes não são turistas Os imigrantes são de cá Isso é deles aqui E todos têm as suas casas Ou nasceram aqui Ou os pais Ou os avós É o nosso povo Amado e querido E que venham mais para cá E que venham mais para cá E então isso para o ano Então Esse ano ainda fica aqui A meigás Mas isso para o ano Vai ser um disparate Se das quiseres E há muitos imigrantes Tem muitos imigrantes Que têm casas cá Muitos Muitos Os espanhóis Estas calmas E para essa beleza Até me apetece a cantar Oh ilha terceira Para mim És a primeira Eu gosto de ti Oh ilha terceira Para mim És a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque em ti nasci Oh ilha de luz Terra de Jesus Tens momentos certos Hortensas e rambos E cabos e espambos De braços abertos Tuas tradições Tuas recordações Linda terra animada As tuas folias Tuas cantorias E tuas touradas Oh ilha lilás De amor e paz Tornura e desejo E quem te visita Diz que és bonita E te deixo um beijo Música 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 Oh ilha terceira Para mim És a primeira Eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque em ti nasci Música Oh ilha de luz Terra de Jesus Tens momentos certos Música Hortensas e rambos E cabos e espambos De braços abertos Música 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 Duas tradições Duas recordações Linda terra animada Música As tuas folias Tuas cantorias E tuas touradas Música Oh ilha lilás De amor e paz Tornura e desejo Música E quem te visita Diz que és bonita E te deixo um beijo Música Bem e depois de estar Esse bocadinho aqui na salga Lá vou eu a caminho A caminho para outras aventuras É Agora estou a chegar Estou aqui a passar Aqui no Arrabal Da vila de São Sebastião E vou a caminho para outras aventuras Mostrar a ilha terceira Para todo o mundo Para nossos imigrantes Para o nosso povo Para o Brasil Canadá América Espanha Austrália Portugal continental Um abraço Um abraço para todos Amigos Fiquem bem Fiquem na graça de Deus Com muita saúde Um abraço Amigos Até A próximo vídeo Até ao próximo vídeo Se Deus quiser Teste amigo da terceira Recebe com amizade Um abraço de saudade Teste amigo da terceira Teste amigo da terceira Teste amigo da terceira Teste amigo da terceira Para ti Para ti, oh imigrante Que vives longe e distante Da tua pátria primeira Percebe Percebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Percebe Percebe com amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira Percebe com amizade Percebe com amizade